Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, domingo, dia 12 de junho, Solenidade, Festa da Santíssima Trindade. Peçamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nos proteja e nos abençoe. Quero te acolher aqui no nosso canal, Conectados na Fé. Seja muito bem-vindo. Eu sou o padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos santos apóstolos aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Que Deus te abençoe. Deixe aí o seu joinha, também o seu comentário, as suas intenções para que nós possamos rezar juntos. Que vamos, assim, cada dia mais iluminados pela palavra de Deus, chegarmos à graça de sermos perseverantes na escuta da palavra. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Tenha ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Essa solenidade, essa festa da Santíssima Trindade, nos traz a presença de um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. O único Deus em três pessoas, na qual nós amamos e adoramos e reverenciamos. A Santíssima Trindade é a base da nossa realidade do crer. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos no Deus Filho e nós cremos no Espírito Santo. É a nossa profissão de fé. Por isso que professar todas as vezes na missa o creio, colocando o Pai como sendo o princípio de tudo, o Filho, aquele que se encarnou no seio de Nossa Senhora e que nos deu a graça da ressurreição pela ação do Espírito Santo. E é isso que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Esse Evangelho de São João, dizendo que tem muitas coisas que ele poderia dizer-nos, mas ainda nós não as compreendemos por completo. Quem nos ajuda a compreender a graça da Santíssima Trindade é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus. E é por isso que Jesus diz, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E que verdade é essa? Para que nós possamos crer em Jesus Cristo. E é crendo no Filho que nós temos a graça do Pai, que através do Filho nos deu o Espírito. Esse jogo de palavras entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos coloca essa situação que o Evangelho esclarece para cada um de nós. Pois ele não falará por si mesmo e dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo ouviu tudo aquilo que o Pai falou para o Filho e é ele que plenifica o Filho para que nós possamos atender e amar o próprio Deus Pai. E Jesus conclui o Evangelho dizendo assim, Ele me glorificará. Quem que glorificará o próprio Filho? O Pai. Porque ele recebeu tudo aquilo que foi dado pelo Pai, pela graça do Espírito Santo. E o próprio Jesus diz, Tudo o que o Pai possui é meu. Tudo aquilo que o Pai tem é meu. Foi me dado para que ele possa também dar a cada um de nós pela graça do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que nós possamos mesmo viver a Santíssima Trindade como sendo essa junção de um grande Deus que quer estar presente no meio de nós. Aquela catequese que nós recebemos lá no passado ainda, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Através dessas três pessoas, a graça de Deus acontece no meio da humanidade. E é para a nossa salvação, é para a tua salvação e para a minha salvação. Por isso, nós pedimos a graça do Espírito para que possamos crer no Filho, para que assim possa ser revelada a face amorosa de um Deus que é Pai. Que Deus nos abençoe e que essa solenidade da Santíssima Trindade nos garanta e nos coloque diante desse Deus que é amor. Esse Deus que veio revelar para nós a graça de uma comunidade única. Uma comunidade de amor. Uma unidade na Trindade. Uma unidade nesse Deus que é Pai, nesse Deus que é Filho e nesse Deus que é Espírito Santo. Que o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, nos ajude nesse domingo dedicado à solenidade da Santíssima Trindade. Nesse domingo na qual nós somos chamados a estarmos em comunidade. Que possamos viver em comunidade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunidade. Que as nossas comunidades sejam sinais da esperança e do amor desse Deus que tanto nos ama. Que Deus então, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, nos proteja, nos ajude e nos coloque diante da sua graça. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia e que a graça do Espírito esteja sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Conectados na fé, que Deus nos abençoe.